É o Zé Vaquiro, o original Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você E voltar comigo, bebê E voltar comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê É o Zé Vaquiro, o original Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você 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 E voltar comigo, bebê Conta comigo, bebê É o Zé Vaquiro, o original É mais uma do DJ Oh 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 Alcaneiro ZD Destruindo a concorrência Passou a fase de brincar De amor Por favor não insiste Que a paciência já esgotou Fica Só por ficar Não dá Não me procura Sai, me deixa em paz Hoje tá aqui, amanhã não tá mais E ainda quer que eu corra atrás Eu não quero amor que vai Eu quero amor que fica Que fica No resto da vida Eu não quero amor que vai Eu quero amor que fica Que fica No resto da vida Original 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 Oh, 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 oh Eu sou banqueiro Passou a fase de brincar Que amor Que amor Por favor não insiste Que a paciência já esgotou Eu não quero amor que vai 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 Eu não quero amor que fica Que fica No resto da vida Eu não quero amor que vai 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 Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga, não zega atenção Eu mando, eu mando logo a vocalização Hoje vai ter festa no colchão Porque ela roda a cidade inteira Porque eu sou seu esquema preferido E eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pratica comigo Porque eu sou seu esquema preferido Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Já vi que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga, eu tô apressando Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa Porque ela roda a cidade inteira Porque eu sou seu esquema preferido E eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pratica comigo Eu sou seu esquema preferido Carrença e Deus destruindo a concorrência Mas ela roda a cidade inteira Ela dispensa baladas, amiga, pratica comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pratica comigo Eu sou seu esquema preferido 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 Tem alguém bebendo aqui hoje? Tem alguém bebendo hoje? Tem? Paz de Jei Vai! Vai! Eu sempre sonhei com isso Destruindo a concorrência Quando eu faço de Hilux, sai da minha nossa Só porque eu tenho dinheiro e sou um vagueiro da roça Elas não gostam de cavalo, sai da minha Hilux Mas não vinha quando chega o dia 5 E elas óbvam E elas óbvam E elas óbvam de gasolina E elas óbvam de gasolina Quando eu ligo, meu paredão As alfinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro E elas piram na pegada do patrão Chegada me arredondo, sabe o que eu digo assim? Elas óbvam de gasolina Ela gosta de gasolina Quando eu faço de Hilux, sai da minha nossa Só porque eu tenho dinheiro e sou um vagueiro da roça Elas óbvam de gasolina E 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 elas óbvam de gasolina Cadê o gritão da galera do Imperatriz? Se eu estou hoje, tô de paranel Você não gosta de me julguer Pelecheu na coa, caô da tua cobra Apareceu Ela subiu, desceu, subiu, desceu Ela subiu, desceu E ela fugiu Ela subiu, desceu, subiu, desceu Carlinhos e Dentes, tudo lindo, a concorrência. Carlinhos e Dentes, tudo lindo, a concorrência, tudo lindo, a concorrência, tudo lindo, a concorrência. Carlinhos e Dentes, tudo lindo, a concorrência. E ela vai hipnotizar com a sua checa Ela vai hipnotizar com a sua checa Ela vai hipnotizar com a sua checa Ela vai hipnotizar Chama bai Boca DJ Pra apaixonar o coração Você vai deixar a boca Carreta CD Destruindo a concorrência Daquele jeito pra gente se amar Empurrar vai Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando Mas você sabe que cá disfarçando Pro seu marido não voltar Eu sei você tava carete pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem? Você tem meu avisado Mas se sente carente Vou lembrar Me chama que eu vou Olha aqui no samba na sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A minha noite Estou aí em conto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando Mas você sabe que cá disfarçando Pro seu marido não voltar E eu sei você tava carete pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu avisado Você tem meu avisado Você tem meu avisado Se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Foi no samba na sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Você tem meu avisado Se sente carente Se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Foi no samba na sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Amor Alô Não Ohes Alô Vitor Marinho Oxë E ai Ae 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 a Ae seems oni Adulta A paixão da seu coração A gente faz amor Furna Paixão da seu coração Furna Paixão da 110 G Do seu corpo pertinho do que é E aquele cabelo bagunçado Nós dois deitados em nosso quarto Lembranças que não saem da minha memória E só agora eu caí na real Que não vai mais voltar Não tem por que lembrar Isso só alimenta uma saudade Que não vai mais voltar Acho melhor seguir Não tem mais nada aqui Eu vou continuar, não vou mais insistir Porque não tem mais Pra todo seu amor E hoje eu choro com essa saudade Que já não me deixa em paz Não vai ter outro igual Então especial Porque tudo que hoje eu queria Era ter outra chance Jamais Para voltar Olha que quando acordo Eu lembro do seu rosto Do seu corpo pertinho do meu E aquele cabelo bagunçado Nós dois deitados em nosso quarto Lembranças que não saem da minha memória Que só agora eu caí na real Que não vai mais voltar Não tem por que lembrar Isso só alimenta uma saudade Que não vai mais voltar Acho melhor seguir Carreiro Ceteiro Destruindo a concorrência Que se doar Não vou mais insistir Porque não devo amor Pra todo seu amor E hoje eu choro com essa saudade Que já não me deixa em paz Não vai ter outro igual Então especial Porque tudo que hoje eu queria Era ter outra chance Mas por que não dei valor Pra todo seu amor E hoje eu choro com essa saudade Que já não me deixa em paz Não vai ter outro igual Então especial Porque tudo que hoje eu queria Era ter outra chance Mas para voltar a dar Alô, Dio, alô, Dio, o vosso Abraço do Zé Laqueiro Tchau, papai Leléu Deu um M.A. Leléu Vai meu DJ Essa vai especialmente pra mulherada solteira, tá bom? Eita, porra, tá bem, cedei? Destruindo a concorrência Eu tô de longe olhando Porque eu tô de longe olhando o que ela faz a raba Eu tô de longe olhando, senta, senta Senta concentrada, fica concentrada Ela vai jogar o poder Ela vai jogar o poder Senta concentrada, fica concentrada Ela vai jogar o poder Ela vai jogar o poder Eu tô no bailão, eu tô com o corpo na mão Ela tá de longe chamando a atenção Eu tô no bailão, eu tô com o corpo na mão Ela tá de longe chamando a atenção Eu tô no bailão, eu tô com o corpo na mão Ela tá de longe chamando a atenção Eu não bairro, ela tá fazendo o que? Sentando, sentando, sentando Tá concentrado, tá concentrado Fica concentrado, ela vai jogar o f*** Ela vai jogar o f*** Se tá concentrado, fica concentrado Se quer se tá concentrado, fica concentrado Ela vai jogar o f*** Ela vai jogar o f*** Eu tô de longe olhando o que ela faz a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz a raba Ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder Você tá concentrado, fica concentrado Você tá concentrado, fica concentrado Ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder Carreiro CD, destruindo a concorrência Eu tô no bailão com o copo na mão, ela tá de longe Eu tô no bailão com o copo na mão, ela tá de longe Jogando a danção, tô no bailão com o copo na mão Chama, chama Você tá concentrado, fica concentrado Ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder Você tá concentrado, fica concentrado Você tá concentrado, fica concentrado Ai, ai, ai E as traduções O original O original O original O original Carreço é dele, destruindo a concorrência O amor, você não vai babar E se alguém descobrir aquele casular Que só dia de semana empurrar Olha, você vive querendo o que não pode ter Deus não destrói uma família Pra agradar você E de uma vez por todas tenta entender 01 sempre foi ela 02 você Então para de falar Que ele é seu Oi, talarica Tava sentando no baixo Da tua amiga E tu Mata de falar Que ele é seu Mata de falar Que ele é seu Mata de falar Tava sentando no baixo E tu Vai domar o baixo Eu resto Eu resto por você Não pode postar Uma foto com a mão Se não vai babar E se alguém E se alguém descobrir aquele casular Que só dia de semana Vem te 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 Hoje é aniversário dela, meu DJ Hoje é aniversário dela Carreiro Cedei Destruindo a concorrência Meu presente é o melhor que tem Coloquei o lança pra bafarrar com ela Em cima da vela, joita junto e eu trago nela Coloquei o lança pra bafarrar com ela Em cima da vela, joita junto e eu trago nela Tô louca no doce, faz um movimento E eu boto embaixo, boto em cima Vai, vai, vai Olha aqui dentro, dentro Tô louca no doce, dentro Lá, lá Arnaldo Cedeu Hoje é aniversário dela, já, 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 já escolheu o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na onda, tu me chama de meu bem Coloquei o lança pra bafarrar com ela Em cima da vela Olha aqui o lança pra bafarrar com ela Em cima da vela, joita junto e eu trago nela Tô louca no doce, dentro Tô louca no doce, faz um movimento Boa, ba, ba, ba Música Zé Vaqueiro O original Me dá um tempo pra pensar Carreiro CDI Destruindo a concorrência Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar De outra pessoa querer me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar De outra pessoa querer me usar O original Eu tenho medo de me entregar Vem com o Zé Vaqueiro O original Errado, mas é gostoso Destruindo a concorrência Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A rádio estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobri A marquinha que eu deixei no teu cangote Chama Zé Vaqueiro Chama Zé Vaqueiro É mais uma do DJ Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A rádio estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse A rádio estresse Destruindo a concorrência A marquinha que eu deixei no teu cangote Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobri A marquinha que eu deixei no teu cangote Vem com Zé Vaqueiro Original Eu juro, Letícia Só queria saber pra onde é que você vai com esse mototaxista Volta pra minha vida, bebê Chama Zé Vaqueiro Porque você foi me iludir Arreceder e destruindo a concorrência Tu me deixou aqui sozinho Comprei um assombrás pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Parcou sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto vermelha tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista Letícia, Letícia Letícia Só saio do bar com você ou com a polícia Olha porque você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Tu me deixou aqui sozinho Comprei um assombrás pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Parcou sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto vermelha tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista Letícia, Letícia Só saio do bar com você ou com a polícia Letícia É O Zé Vaqueiro O original Chama o Zé Vaqueiro Chama o Zé Vaqueiro Lá vai as meninas descendo pros carros Destruindo a concorrência E a gente aqui só curte no paredão Na pracinha esquentando Que mais tarde tem pressão E hoje tem porró No Instagram cantou, falou É claro que eu vou, é claro que eu vou E a galera da capital também chegou Avisa que escolou Respeito interior, porró no interior Quem já foi sabe, é bom de verdade É bom de verdade Tem gente bonita, é só felicidade É bom de verdade É bom de verdade Olha porró no interior Quem já foi que quem já foi sabe É bom de verdade É bom de verdade Tem gente bonita, é só felicidade É bom de verdade É bom de verdade Lá vai as meninas descendo pro salão Maquiagem e o cabelo pra chamar atenção E a gente aqui só curtindo o paredão Na pracinha esquentando Na pracinha esquentando Que mais tarde tem pressão E hoje tem porró No Instagram cantou, falou É claro que eu vou, é claro que eu vou E a galera da capital também chegou Avisa que escolou Respeito interior, porró no interior Quem já foi sabe, é bom de verdade É bom de verdade Tem gente bonita, é só felicidade É bom de verdade É bom de verdade É bom de verdade Tem gente bonita, é bom de verdade É bom de verdade É bom de verdade Pra apaixonar os corações Vem com o Zé Vaqueiro O original Falar que não me ama Mas não pode me Arrefei, destruindo a concorrência Que se ter ciúme causa confusão Decida Se vai me amar ou vai viver a sua vida Quer ser durona Mas eu sei que é caída E decida E decida Se você vai encarar a nossa despedida Decida Com esse orgulho Vai ficar no beco sem saída Decida Se você vai encarar a nossa despedida Decida Com esse orgulho Vai ficar no beco sem saída Falar que não me ama Mas não pode me ama Mas não pode me ver com alguém Você vai encarar a nossa despedida Destruindo a concorrência Decida Com esse orgulho Vai ficar no beco sem saída Pra apaixonar os corações Vem com o Zé Vaqueiro O original E todo mundo Carreiro de Deus Destruindo a concorrência Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte E deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido O Zé Vaqueiro O Zé Vaqueiro Se alguém perguntar Se alguém perguntar Deixa confidencial Deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido Amor só tem que ser vivido Final de semana Já começa a imaginar Sair com a galera Paquera vai rolar Beijar um gatinho Tomar chopp gelado Dançar coladinho Um pancadão bem animado Final de semana Já começa a imaginar Sair com a galera Paquera vai rolar Beijar um gatinho Tomar chopp gelado Dançar coladinho Um pancadão bem animado Final de semana Já começa a imaginar Sair com a galera Paquera vai rolar Beijar um gatinho Tomar chopp gelado Dançar coladinho Um pancadão bem animado O pessoal se ligou Não tem mole não Quer curtir um pancadão Se liga na situação Aumenta o som aí Deixa o pancadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Aumenta o som aí Deixa o pancadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Pessoal se ligou Não tem mole não Quer curtir um pancadão Se liga na situação Aumenta o som aí Deixa o pancadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Aumenta o som aí Deixa o pancadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Obrigado.